Eu tinha uns oito anos de idade quando eu tive que me mudar com a minha mãe. Nós nos mudamos pra um bairro onde ele tava começando a existir, então na minha rua tinha pouquíssimas casas, era coisa de três ou quatro casas. Eu lembro que quando eu cheguei, tinha uma garota, mais ou menos da minha idade, sentada na porta da casa dela. Como a rua era bem vazia, então minha mãe deixava eu ficar na rua, mesmo bem criancinha. E nós começamos a virar amiga. Nós começamos a crescer juntas, a brincar, a sair, e os anos foram se passando, e tudo era muito divertido, a gente ia pra muitos lugares, cinema, pracinha, divertíamos muito. Bom, com isso, eu tinha um celular, claro, muito bom, ela tinha o dela também, mas o meu celular era um pouquinho mais avançado, minha mãe me presenteou e tal, e eu brincava muito com esse telefone. E ela gostava de mexer no meu celular, e eu deixei. Até que um dia, ela virou pra mim e perguntou se eu não tinha vontade de adicionar o número do cunhado dela no meu telefone. Eu falei, tá, por que eu vou adicionar o número do seu cunhado no meu telefone? Ela, não, amiga, é porque se acontecer qualquer tipo de emergência, tem pra quem ligar. E tipo, o cunhado dela era um rapaz bem bonito, sabe? E eu falei, ah, tudo bem, a gente já se conhecia, porque eu vivia, frequentava na casa dela, conhecia a irmã dela, conhecia ele, a gente conversava normal mesmo, né? E eu sempre fui um tipo de garota que eu adorava conversar com os outros. Então, eu fazia lista de transmissão no WhatsApp. Se você não sabe o que é uma lista de transmissão, é quando você pega uma mensagem, seleciona várias pessoas e manda essa mensagem pra todo mundo de uma vez. Aí, daí, você vai respondendo todo mundo que vai te respondendo primeiro, entendeu? É tipo, você puxar assunto com várias pessoas ao mesmo tempo. E eu adicionei ele na lista de transmissão e mandei. E nisso, a gente passou a conversada, tipo, Oi, e aí? O que você tá fazendo de bom? Ah, nada, e você? Nada também, haha, pronto. Oi, tô, o que você tá fazendo? Tô comendo, ah, também tô comendo um pão aqui. Tipo, eram coisas bem aleatórias e que eu falava com todo mundo assim, né? Aí, beleza, o tempo foi passando. Eu fui tomar banho, minha amiga tava lá em casa. E eu fui pro banho, né? E ela falou, ah, posso mexer no seu telefone? Eu falei, ah, pode, pode mexer. E eu, beleza, né? Tomei banho e tal. Ela saiu do banho e falou, amiga, vou embora. Falei, tá, pode ir. Ela foi embora e mais ou menos umas duas horas depois, o cunhado dela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Me mandou os prints dos prints das conversas. Falei, o que? O que que tá acontecendo? Ele falou, a minha cunhada, ele falou, a minha cunhada mexeu no seu telefone, viu as nossas conversas, tirou o print e me mandou meio que me ameaçando. Aí, tipo, por que que ela fez isso, sabe? Ele falou, sei lá, mas a gente nem conversa nada demais. Pois é. Mas ficou aquela coisa, né? Tipo, chegar no ouvido da irmã dele como se a gente estivesse fazendo alguma coisa. Claro que já era aí um assunto. Então, eu fiquei bem chateada com ela. Na hora, eu já mandei mensagem pra ela perguntando por que que ela tinha feito isso. Ela vira pra mim e me responde, por quê? Porque você tava dando simbio do meu cunhado. Você não tem medo? Se eu contar pra minha irmã, minha irmã vai atrás de você. Nossa, ela começou a falar um monte de coisa. Eu falei, garota, eu não tenho medo. Eu não fiz nada. Eu sei muito bem do que eu fiz. Eu não tenho vontade de ficar com o seu cunhado. E eu não vou fazer nada. Entende? Por que que você tá fazendo isso? E ela começou a falar pras pessoas que eu tava dando em cima do cunhado dela e tal. E me abalou muito isso, sabe? Eu fiquei bem chateada com ela. Fiquei bem chocada com o que ela tinha feito. E deixei pra lá, sabe? Falei, não vou dar moral mais pra ela. Bloqueei, me afastei da amizade dela. Fiquei bem chateada com o que ela fez e vida que segue. Eu confesso que foi uma coisa pequena, mas que mexeu com o meu psicológico. Porque tava mexendo com o meu caráter. Que era algo que eu não fazia, era dar em cima de alguém assim, sabe? Jamais. O tempo foi passando, chegou o dia do meu aniversário. Tocaram no meu portão. Minha mãe abriu e disse que era ela. Falei, o que que essa garota quer aqui, né? Cheguei lá e ela foi me parabenizar. Olhei e falei, obrigada. Virei as costas e entrei. Ela veio tentando conversar comigo quando ela me via. Ela tentava puxar assunto, ela tentava falar comigo. E eu meio que não dava muita moral. Mas ao menos uns três meses depois, ela foi lá em casa de novo. E começou a chorar, me pedindo perdão. Falando que minha amizade era muito importante. Que gostava muito de mim. Que se arrepende muito do que fez. Eu não consegui perdoar. Eu falei pra ela que não. Que eu não perdoava. Que eu não queria saber dela, nem da amizade dela. Que eu não confiava nela e pra ela sair do meu portão. Ela foi embora. Bom, gente. O que eu aprendi foi que... Eu posso ter sido rancorosa. Poderia muito bem ter perdoado. Mas é que eu não entendo como a pessoa tem a liberdade de entrar dentro da minha casa. De pedir pra adicionar o telefone no meu telefone que eu nem queria ter adicionado. Ter tirado prints pra usar algo contra mim. Algo que nem era verdadeiro, sabe? Ela meio que tanto me ameaçou. Ameaçou a nossa amizade quanto ameaçou o cunhado dela. A troco de quê? O que é que ela ganhava com isso? Ela causou isso propositalmente? Não sei. Não tem explicação. Mas o que eu aprendi é que celular é algo privado. É algo meu. Você não tem que mexer no meu telefone. Você quer ligar pra alguém? Qual que é o número? Toma, liga. Você quer mandar mensagem pra alguém? Eu mando. A gente não tem que deixar nosso telefone na mão dos outros mesmo, não. Entendeu? Telefone é algo pessoal. É algo seu. E você não tem que ficar emprestando e nem confiando de deixar o seu objeto pessoal, que tá cheio de coisas suas, na mão de alguém. Principalmente na mão de uma amizade. Oi, My Cat. Tudo bem com vocês? Gente, celular e privacidade com certeza, né? Claro, celular é seu. Privacidade tem que acontecer mesmo, porque são coisas suas. Se você tem um acordo com o relacionamento de mexer no telefone, tem problema nenhum. Acha certo mesmo, se quiser mexer. Mexer não, né, gente? Ter acesso ao celular, tenha. Mas a gente tem mesmo que tomar cuidado em deixar o nosso telefone na mão de uma pessoa que responde nossas conversas no WhatsApp, que entra nas nossas redes sociais, que adiciona telefones alheios no nosso telefone, que manda mensagem. Tudo isso tem que ser observado, tem que ter muita cautela. Por quê? Porque a qualquer momento uma pessoa pode te meter numa encrenca sem você nem saber o porquê. Então fica de exemplo pra gente tomar cuidado, pra gente cuidar sempre do que é nosso, fechou? Deixa nos comentários se alguém também já pegou no seu telefone, já fez alguma sacanagem com o seu telefone pessoal se passando por você. Me manda a história pra eu também trazer aqui, tá bom? Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.